E a Liquid vende, Steel2K na Flygreen, Elige, e ele, o Professor Gabriel Fallen. Presente, Professor. Olha aí que beleza, hein? Olha aí que beleza. Ah, é nossa. C4 plantada. Ah, é nossa. C4 plantada. Começamos bem. Primeira MD3 do dia. Tá aí, ó. Tudo nosso, nada deles. 1 a 0 pro time da Liquid. Apostas abertas. SESGO.net está de volta. E todos que utilizaram o cupom ARTNOBES de setembro vão ganhar 40% de bônus. E por correr uma faca d'água sombria com mais 3 AKs NEO REVOLUTION. Mais de R$ 1.000 de prêmio para você. Terão enviados para 4 soares diferentes do cupom ARTNOBES. Utilize o cupom no SESGO.net e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Olha que belezinha, Elis. Que belezinha. Tá bom, tá bom. Matou o primeiro. Já está saindo. As apostas ainda continuam abertas, hein? Até o quinto round aí, as apostas continuam abertas. Olha o Stewie. Aí, ó. Se trata hoje o CS, né? Se trata aí de alguns duelos de um lado, duelo do outro. Vai tentando achar os espaços. Vai agora, ó. Fazendo bastante barulho para a rampa do bombear. Vai girando. Bubis ainda um pouquinho em choque do outro jogo. Até o momento só matou 3, né? Mas é o que mais matou do time da Astralis. Não está ruim, não. Tem jogador aí que não matou ninguém. Hum, que isso, palenzão? Que isso, professor? Humilde, humilde, humilde. Primeiro ele avisou. Queria matar. Olha aí, ó. Que aí? Aí botou na roda, hein? Aí a Liquid acaba de botar Astralis na roda. Aí botou lá. Olha lá. Botou na roda. O carrossel da Liquid aí, ó. Ó. Pode botar zero. Aí, aí. É do chat. Ué, um, zero, zero. Agora acabou. Olha lá. Olha lá. Ele estava em dúvida. E aí está aí, ó. Tira as armas. Tira as armas dele. Beleza. Não ganharia o título desse Masters. E todo mundo falou. Nossa, o Gaulet só fala merda. Foi eliminado ontem, né? Nas quartas de final. Não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí ninguém... Cara, está de brincadeira, cara. 5x2. Acreditável. Um de HP em LG1. Lá vem do Pri. Lá vem do... Não jogou HE. Não jogou HE. Calma. Opa! Opa! O que é isso? Ele não viu. Que beleza, LG1. Um de HP... Mas na HUD, na HUD da Blast, como fica evidente que o óculos gamer cai muito bem pro Grimm, né? Você aí, jogador profissional, pega a visão e compra esse modelo de óculos do Grimm, cara. O Grimm, se ele utilizasse um outro modelo de óculos... Mano... Sem... Eu não sei qual modelo que é. Não sei qual modelo que é. Mas dá uma olhada. Ó, olha a foto do Grimm, cara. Temos dinheiro, velho. Já temos dinheiro pra... Beleza, Fá. Que isso? Que isso? Um dos dois e três. Olha aí, ó. O Elijão chegou, ó. Bem posicionado. Tá só esperando. Molotovô. Legal. Atrás do gerador. Chegou. Anti-flash, ó. Ó. Já tá legal, Elijão. Bomba plantada. Tá no cover. Fallen também chegou. Bomba plantada. 4x2. O cara, se bobear, vai até guardar. Se bobear, ó. Deveria guardar. Vai guardar, ó. 98. Pô, tu é burro, cara. Tu não tem noção de direção, cara. Porra, eu tenho que ser bússola agora, velho. Porra. Aquele buraco lá, velho. Porra. Ó, a entradinha. Tá na mão do No Fly. Beleza, No Fly. Beleza, No Fly. Olha que beleza. São coisas diferentes, né? Propostas diferentes. Olha aí, ó. Totenzinho. Mano, muita variação esse time da Liquid, viu? Muita variação. Muito team play, velho. Muito team play. Esse time da Liquid, ó. Você viu variações pelo mapa inteiro, velho, ó. Ah, pô, Gal. Eu fico com dó da EG, que os cara trabalha, trabalha, trabalha e perde. Porra, se a Liquid perder esse round, eu vou ficar com dó. Porra, o que a gente viu nesse round aí é trabalho. O trabalho não perde, não. Pode ficar tranquilo. Você vai ver. Nunca foi sorte. Fica olhando. Fica olhando, ó. Você vai ver. Você vai ver. Cara, você vai ver. Ó, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Nunca foi sorte. Fica olhando. Fica olhando. Fora na Fly. O Green, o Green, o Green, o Green. Beleza, Nafi, calma. Calma, calma. Sustenta, Nafi. Beleza, Nafi. Beleza, beleza. Levou dois. Fez o seu. Fez o seu. Chegou o Eligizão. O Eligizão. Bora, Elig. Ó, ó. Beleza, Elig. Beleza. Calma. Relaxa. Tranquilo. Tranquilo. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Ó, aqui acabou. Aí, ó. Ó, ó. Ele ainda tem o bracinho, né? Ó. O XY ainda tem o bracinho, né, cara? Será que ele ainda tem o clutch? Meu Deus. Nossa Senhora, cara. Ó, aqui, ó. Os caras já forçaram. Desistiram do jogo. Aqui acabou. Presente. Aqui acabou. Os caras forçaram no décimo quarto round. Ó, ó. Sem tática. Entregaram os pontos, né? Já aceitaram a superioridade da Liquid e do Professor nesse primeiro mapa, né? Cara, fizeram até bem. Que isso, Dupri? Que isso, cara? Nove pontos tá bom. Tá ruim não, cara. Tá ruim não. Nove pontos, né? Nove pontos tá bom. Um time, inclusive, um time, né? Ainda mais um time em crise. Olha, que isso. Ainda, né? Ainda mais um time em crise. Eu vou... Eu decidi aqui. Eu decidi aqui. Existe o mundo? Caiu o Professor. Caiu o X, Y, vai o UBS. Beleza, Elixão. Muito forte. Caiu. Calma. Calma. É só o Dupri. Na Fly Green. Aqui acabou. Não, ele é a cover. Aqui o clima já é de festa. Um clima ameno. Tá só de... Tá só de Eagle, mas ele tá de com o M4 também. Né? O Na Fly vai colando. Junto com ele é na trade. Na base da trade, ó. Ó. Tá aí. Tradeado. E aí, ó. Relaxou. Vai voltar já? Salve. E... Qual é? Sou. Segundo mapa. O primeiro foi 16 a... 9, né? 16 a 9. Que foi até muito mais do que a gente esperava. E agora nós começa de CTzinho. 16 a 12. School, obrigado pelos 5 subs. O Blast Premiere Fall Final é um evento em LAN. Na Dinamarca. Oito times. Tá ruim? Os terroristas ganham. Aqui acabou. E nessa jogada... Nessa jogada... Se foi a nuca. Nossa. 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 Beleza, lixão. Por que ele fechou a porta? 3x3. XY com 11 de HP. Beleza, Steel. E calma. Abre a porta. Fecha a porta. Abre a porta. Fecha a porta. Olha o Luke. Jogando, hein? Hoje o Luke tá jogando, hein, velho? 13 barras. Tô falando que esse moleque é bom, cara. Eu falei pra vocês ontem que o moleque é bom, cara. Olha o que o Luke tá jogando, velho. Ó, clicamos na... Não saiu o tiro da W do cara, velho. Você viu? Tem tempo pra defusar. Que beleza, velho. Mano, é que parece... O CS... O CS... O CS, ele é mais simples do que ele parece. Mas ele é mais complexo do que ele parece também, né? Porque é o seguinte. Imagina dois times muito equilibrados. Dois times extremamente equilibrados. Dá pra dizer que a Liquid e a Astralis são dois times que sabem jogar? E são times que conhecem muito bem o jogo? Dá, tá ligado? Dá. Então, vamos imaginar o seguinte. Você... Ó, esse jogo aqui começou. A Liquid tá de CT. Mano. O mapa é Nuke. A Liquid tá de CT. De repente, a Liquid manda 12 a 3 de CT. Porque encaixa um pistol, encaixa um primeiro armado, faz uma grana e fecha o mapa. Mas o CS é duro, velho. O CS é duro. O que os times treinam é justamente pra eles conseguirem lidar com essas situações, velho. Olha aí. De botar pressão nos caras, conseguir ganhar o pistol, não vacilar e trazer esse sound importante, velho. O CS, ele se traz... Por isso que a simplicidade é o que deixa o CS complexo. Bonito, né? Eu criei agora isso, velho. Olha lá, 11 a 4. Tudo bem. Olha aí o Fallen. Nem galhar, né? Nem galhar. 11 a 7 aqui. Aqui já é 11 a 7. Tranquilidade. Né? Quero ver. É bom aí, ó... Né? A gente conseguir até perder uma arminha zoada pra no próximo round. Ou não, né? Ou não. Opa! Que isso! Mostrando aí que o clima tá quente, hein? Vai se criando um clima quente aí na partida. Olha aí, ó. Vamos entrar num consenso aí, né? Nossa, já... O que aconteceu aí, Fallen? O que aconteceu aí, Fallen? O que aconteceu aí, cara? F Ué, a gente já tem que perder um ponto, né? É melhor que esse ponto aqui que a gente já perdeu. A culpa caia sobre meus ombros. Pô, são ombros que aguentam essa cabeça, né? Você acha que não vai aguentar uma crítica? Né? Nossa, assustou aí, Lucky? Assustou aí, cara? Ele assustou legal, né? Assustou. Olha, assustou legal, velho. 2x3. O importante aqui, ganhar já não dá, né? Esse round. Tirar mais uma arma. Uma arma. Porque a gente tá com muito, tio. Vamos lá. Nossa, vai pegar. Tirou nada. Aí depois não tem a hora que acaba pra pegar a bola e jogar na rua, né? Beleza. Ai, nossa. Ai, nossa. Tudo nosso. Nada deles. Luke tá em choque. Não, aí, ó. Tudo nosso. Nada deles. Molotovar aí, cara. Beleza. Ó. Plantar pro cat mesmo. Usa molotov aí, ó. Não tenha estresse. Ó. Se não fizer merda, Eligi, eles nem vão. Eles nem vão. Exatamente, ó. Eles já estão se posicionando de um jeito. Se vocês não fizer merda, ó. 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 Olha, que killzinha grátis. Que killzinha grátis. Que killzinha grátis. Ó. 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 Só killzinha grátis de leve, ó. Beleza. Doze e onze. Entradinha lá. No capricho, ó. Já achou o cara da casinha, ó. Já achou o cara da casinha, ó. Não. Não. Sim. Calma. Dois e um. Calma. O Grimm passou, pelo menos. Quase. Pegou a info. Não. Caiu a lista. Mas calma. Caiu a lista. Caiu a lista. Um x3. O Fallen sabe que tá... Sabe. Não sabe. Um x2. Calma, professor. Ele sabe dos dois. Vai fazer smoke. Se jogar pra baixo. Não se jogou. Quinze a onze. Não temos dinheiro. Dá risada. Faz meme. Obrigado aí pro sub também. O Berturgo, Luan. É map point pro time da Astralis. Todo drama. É falem de Eagle. Steel e humilde de P250. Utilitária pra atacar. Nem colete. Não. Né? Temos colete. Mas até... Tá difícil, velho. Acabou. 2x2, hein? Esplantar é o mild. 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 Nossa. Varado, cara. Bora. Bora, legião. Bora, legião. Tá onze. Jogão, hein, velho. Quem perder. Tá na repescagem. Beleza. Uma boa trade. Uma boa trade. E já, ó. Já ficamos com a info. É tudo na mão do Magisky. Magisky. Beleza. Beleza. A B é nossa. Deu mel. Deu mel. 2x3. Ai, a C4 ficou, porra. Pegou, pegou. Tá, 2x3. A B é nossa. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ruim não. Bomba plantada. Não vai pro escuro não, mulinha. Olha, que balinha. Que balinha. Mas era o cara zoado. Não vai... Só cruza. Ah, porra. 1x1. Que isso, Luke? Empurrada ali, hein? Beleza. Beleza. Opa. Opa. Tá aí. Os dois estão armados. Com colete. Smokezinha na porta. Capricha aí, Elijão. Steel, capricha aí. Capricha aí. Capricha. 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 É nosso. Porra. Que eco. Beleza que entrou, hein, cara? Que beleza. Entramos, hein? Não. Não. Entramos, entramos. Calma. Tem três. Aí, os três estão na... Beleza. Calma. Acorda aí, Grim. Acorda aí, cara. Steel e na Fly. Vamos caprichar. Mesma situação, praticamente. Vamos caprichar. Que pixel, hein, cara? Que pixel corrupto, cara. Que beleza. O cara nem... Mano, o cara não fazia nem ideia do que... O cara tava... Pô, o cara é um carro. O cara é um carro. O carro atirou nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa senhora aí. Calma, calma, calma. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. 5x3. Pensa. Reflete. Calcula. Valoriza. Né? Ó. Ó. Não. Beleza. Nossa. Graças a Deus. Essa treta aí, ó. Nossa. Isso. Aí, com smoke legal. Smoke legal. Ó. Olha aí. Meu, ó. Para. Parabéns, viu, cara? Parabéns. Que execução maravilhosa, cara. Parabéns. Nossa. O cara do B ainda tá no B. Nossa. Ficou bom pro Lux. Isso daí a gente vai... Ó. Tá passando. Entramos. Olha, que maravilha. Calma. Beleza. 3x2. Maravilha. Os caras não vão poder vir, não. Porra, tá aí, cara. Ó. Ó. Maravilha. B de bem-vindo. B de bombe... Porra. Não. Bombe B de... Bombe... Ah, Steve. Calma. Ó. Não. Aí. 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 Aí avacalha, hein. Aí avacalha. Bombe B de... Porra. Beleza, professor. Beleza, professor. Não. Aí. Aí. Na cara dele. Ainda ele. Isto é humilde, velho. Não avança, não. Não avança, não, cara. Não, velho. Avança. Avança, sim. Tá na mão do professor. Tá na mão do professor. Falem. Tá na cara dele, professor. 3x2 ainda. Calma. 3x2. Lucky Bubz. Bubz e Lucky. Lucky Bubz. Toma. Toma. 3x1. Come ele. Come ele. Come ele. Come ele. Horroroso, cara. Horroroso. 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 11x5. Opa. 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 Ficou elas por elas. Opa. Pressiona. Deu falem, hein. 4x3. 3x3. Ai. Opa. Beleza. Calma, Steel. Que flash é essa, camarada? Que humilhado. Que bela flash. 1x1. 1x1. O cara tá pegando. Porra. Vai saber, né? É um robô. O robô Corner. Preparado para Clutch. Uma máquina programada para Clutch. Ele não erra. Ele não falha. Nunca errou. Obsoleto. Obsoleto, cara. Obsoleto, cara. Quando você escutar esse smoke. Ó. Ha! Eu tô falando, cara. Eu tô falando. Eu conheço. Eu conheço, cara. Tô falando. Que isso, velho? A mais, né? A mais. Olê! A mais, velho. Você falando. O time tá ruim. O time tá ruim. O time jogou sem arma, velho. Aí, ó. Porra. Vai plantar. E aí, tá plantada. E ele aí, ele aí. Ó, ó, ó. Olha o fantasma aí do 1x5, hein? Olha o fantasma. Aí. Beleza. 13x10. Eles vão ter que smocar. Eles não vão passar na mira. Eles não vão passar na mira. E é uma smoke. Isso é bom. Isso tá legal. Isso tá legal. O Fallen tá mirando. Ó. Smocada. Nossa. Ficou gostosinho isso aí, hein? Ó. 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 Ficou gostosinho isso aí, hein? Doce de HP, velho. Ó. Nossa. Na fly girou pro fundo. Quem joga primeiro? Ó. Vai. Tá. O cara acha que é os dois varanda? Ó. Não. Beleza. Errou o tiro, Lucky. Nossa. Ó. Ai. 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 Não dá mais tempo. Não dá mais tempo na fly. Você demorou demais. Ah, velho. Meu Deus. Pega a W aí, pelo menos. Vai. Latada. Latada no Lucky. Latada no Lucky. Latada no Lucky. Ai. 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 Toma. Tá. Nossa. Ficou num lugar que não dá pra pegar, professor. Fez a dele, né? Fez a dele. Não. Calma. Segura. Segura. 4x4. Agora já tá bom pra atacar, hein? 4x4. 26º round. A Liquid ainda na frente. Ainda na frente. Mas pode perder a vantagem a qualquer momento. Ué, pegou. Você pegou a info. Você não viu mais ninguém. Ó. 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 Você tá escutando. Você tá escutando. Não. Você foi blocado, Stewie. Era o cara da C4. Ele foi plantar escondido. Situação dura. Ó lá. Vai ser pego de costas. De lado. Toma. Opa. Era fake. Era fake. Era fake. Ai. A bomba foi plantada. Ai. O professor. Ah. Na fly. Você não é. Ah. Na fly. Existia o mundo, cara. Porra. Esse round existia o mundo. Concorda comigo, velho? Existia o mundo, cara. O cara passa muito rápido, velho. Pô. Você viu o reflexo do Fallen? Tá em dia. O cara passa ali muito rápido, velho. Parece que nem, porra. Um caranguejo do mato, cara. Beleza. Calma. Ai. Deu merda. Deu muita merda. Ah. É o Grimm ainda, cara. Grimm. Bombe foi plantada. No. Grimm. A-A-A-A-A-A-A-A. A-A-A-A-A-A-A. Classificada. Parece... ...